Ah, Bando Waze Lidei, irmão. Opa, deram Bando Wazei. Obrigado, N. Humilde. E aí, Júlio Lima? O que ele tá no Detectable, tá? Coisa boa. E a gente tá deixando o nó da Genomark. É o Demogorgon, o monstro. É o Lagas, tá sem skin. É o Lagas. Ele tá no meio, ele, 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 ele. Ah! Eu estudei ali. Passa. Ah, velho. Mano, não é possível. Olha o Zoboli, olha o Zoboli, olha o Zoboli. Cara, olha esse cara jogando, Dog. Ele foi no Zoboli. Eu te ajudo. Como é que você pegou dois em seguida, velho? Dá pra pegar, pô. O limite é dois. Pegou seguidas, velho. Peguei dois. Depois dá pra pegar mais um, ó. Não, 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 não. O Zoboli joga batando o Vini. Ó, bacana, brincadeira. Vini, bacana. Agora a gente tá aqui, T-Dog. Vini! Ah, cara, mas você tava curado quando eu fiz isso. Ah, mas você também tava. Ah, tá machucado agora. Ah, mas aí a culpa não é minha, cara. Que é o meu Deus, você levou o hit, porra. Você levou o hit sem eu te atrapalhar. Ah, inclusive eu acho que ele tem aquela pick do Ask de Aura, tá? Aura, Aura. Como é que é o nome da parte? Aura, Aura. Aura, Aura, Aura. Aura, Aura. Aura, Aura. Aura, Aura. Aura. Oh, que que foi? Que que foi? O que que você acha? Eu te salvei, porra. Ele tem crowd control? Não. Aura, Aura. Vou ajudar a Dog aqui. Paz, bacanudo. Basta pá. Gonzaga, pega a Chase, eu não quero o Chase, Streamer. Nossa senobras. Eu spawno na palite aqui, Dog. Boa, bota, 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 bota a palite. Eu vou spawnar, eu vou spawnar, eu vou spawnar, lupa aí, lupa aí, eu vou spawnar. Eu tô aqui nesse pneu aqui atrás, se tu quiser cair. Vou cair, vou cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Olha o dog me enchendo, velho. Spawnei, 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 spawnei aqui, spawne aqui dog. Acabou, meu deus do céu. Spawnei outra, spawnei outra e vou cair, spawnei outra e vou cair, ela achou. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Calhou, vai cair grande. Tá, 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 tá bom, pegou pro lado bom. Ai caralho, o que que ele fez? O que é isso? Ele errou, ele errou, ele errou. Ué, vou levantar então. Levanta, 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 levanta. Ele tá voltando, ele tá voltando, ele tá voltando. Dá bait, Zephyr, dá bait, Zephyr. Ele salvou, 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 salvou. Relaxou, 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 relaxou. Porra! Não é possível. Espawnei, espawnei, espawnei. Espawnei a pallet ali, espawnei a pallet ali. Vou levantar. Caralho, eu tô dentro da pallet, velho. Nossa, você... Ele voltou, ele voltou, ele voltou, ele voltou. Vou ficar pro lado... Qual lado você quer que eu fique? Pera, você tá dentro da pallet? Tô, velho, tô bugado. Será que ele te pega? Meu Deus. Levanta, Zephyr. Levanta, 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 levanta. Vai, velho, eu volto. Espawnei, espawnei, espawnei. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ai, velho, não vou dar tempo. Eu vou dar dois, vou dar dois. Não vou dar tempo. Ah, desgrama. Nossa. Cuidado, Gonza. Ah, eu vou salvar o dog. Voltou. Eu tô me curando aqui, eu salvou ele. Volta comigo. Me parou. Me parou. O que é isso? Tá em mim, 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 tá em mim. Eu vou salvar. Vem, Graide. Vem, Açaí. Voltou? Voltando, voltando, voltando. Tá aqui pra mim. Tá dentro da main. Ele, ele... 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 pega os vo nuvens lá em сторону. Vou cair na palestra. Eu vou, eu vou, eu vou. Vem, velho. Eu tenho um breakable, né? Não, não. Pior que não. Não? Tá trolando? Oxe, eu tô de background? Eu também em background. Eu também em background. Eu tenho breakable. Pou, mas você não tem Adrienna, eu tenho. A Adrianna é de coitado velho. Agora é despoitado, né? Tá nerfado? Merido. Tem nerfado o que, cara? Vai, vai, vai. Me pegou. Não. Pegou nada, doga. Pô, para de mentir, vela. Vou levantar ela. Meu Deus, vela. Voltou, 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 voltou. Ele levantou. Tá ali atrás. Ai, ele realmente foi, vela. Ele tá perdido. Ele tá perdido. Puta, não, não, não. Que isso? Ai. Por socorro. Mano, não tem pallet. Quem é isso, doga? Acabou de passar por quatro, cinco agora. Não sei onde ele tá, cuidada. Põe na pallet ali, vela. Cadê? Eu não tô vendo. Tô caindo na pallet. Espalme aí. Que bom, que bom. Vai vindo, vai vindo, vai vindo. Ih, fudeu. Eu já enxerguei minha vida agora. Pois é. Oi. Ah, ela não cai do lado do gen. Não vamos escapar. Vamos fazer outro gen, velho. Meu Deus. Você quer ir pra salvar? Ah, cara, dá pra fazer esse gen aí, dog. Tem que ser esse, velho. Não vai pegar, então. Não vai dar pra... Qual que vai? Morri. Meu Deus, morreu. Não. Não, não morreu. Abriendo a do Zephyr, acabou. Meu Deus. Eu vou abrir o coitinho. Por que eu? Ah, não. Vou pra vocês. Ah, em mim. Vou pegar o portão aqui. Tem um oito. Oito pro sete. Nove e oito pro sete é morto. Onde está, Zobander? Ai, não consegui apontar, velho. Como não, Zobander? Eu tô na palha, Zobander? Eu tô, tô na palha. Tô na palha, tô na palha. Vai pegar. Não? Não. Tô procurando. Tem um break, velho. É esse WF? É. Olha, ele foi direto, velho. Achava que ele ia fingir que eu ia desviar, velho. Que bicho burro. Porém, no mini. Tem o nove e sete. Tem o nove e sete. O nove e sete. O nove tá aberto, tem gente pra tankar. Deixe curar, deixe terminar. Coroa. Tocou, 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 tocou. Meu Deus, Cigana Mini. Mano, a gente ficou na... Já foi? Oi. Onde você tá? No outro portal. Ah, tá. Mano, a gente ficou na... Caramba. O jogo inteiro. Então... Mano, a gente só precisou de uma pallet ali, velho. Que não era a pallet. Nossa, tinha um monte em volta ainda. E olha que você não tava de background, dog. Aí, Vini. Ele tinha um... Awakenend Awareness. Eu vou saindo aqui, viu, pessoal? Valeu pelas partidas. Valeu, dog, Vini. Valeu, mano. Tô bom junto. Valeu, mano. Ah, só que vem sendo... Que crashou na manhã. Não tinha o que você fazer, não, dog. Esse f... Derrovala. Se f... Caralho, velho. Tá aqui, páreo. É um Esker. A gente vê também que legal. O Distortion funciona até a gente com esse bagulho de venta. Hmm. Depois da partida, eu pegando a saída. Meu Deus, rainha do açaí. Ah, não tô recordado só. Queen of açaí. E o sushi de hoje? Apago já? Sushi cancela. Da onde, menino? Paga aí pra mim. Que combo é esse, velho? Sushi e açaí, velho? Não, não tem isso, não. Por que que contou esse combo aí? Não existe. Não, não tem isso. Miguel pijamista se tornou um bacana. Oh, valeu pegar o pijamista. Qual é? O Gonzaga fica exposto. Ah, o Gonzaga se f... Deu, velho. Ai, ai, ai. Não lembrei de não poupar, velho. Eu só fui perceber depois, velho. Ah, meus amigos só fode o Gonzas, velho. Quem que é essa cebola rosinha? Sou eu. Nossa, Zafari, você tá com uma skin bonita. Ah, velho. Olha meus amigos, velho. Desculpa, amor. Miguel pijamista, tamo junto. A minha cebola parece um morango. Eita, pô. O Lagas tá vindo. Ah, olha o Lagas, velho. Meu Deus, velho. Calma, Lagas. Calma, Lagas. É só o barril, Lagas. Ainda mais de prexíços. Pô da p***, velho. Porra, posso cair na pallet aqui? Posso cair na pallet? Eu tô perto, tô perto, tô perto. Só pra você usar o poder, já era. Calma. Ai, não deu. Ai, deu sim. Você viu que ele deu um abraço? Você viu que ele deu um abraço? É o Lagas, é o Lagas, é o Lagas, é o Lagas. Me escute aqui, não. É dois fecharem aqui. Casinha de dois andares? É. Eu tô aqui perto, se quiser cair na pallet. Vou cair em cima. Em cima? P*** que pariu, grida. Tá, 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 tá. Tá embaixo. O posto não tá indo pro baixo, Gona. Ele tá indo pro baixo. Ele escutou, ele baixou, baixou. Oh, c***, que isso, p***. Por que que ele veio por aqui, velho? Ah, tem que levantar. Ele abaixou pelo buraco lá. Ele tá tentando dar um... Ah, ele errou, velho. P***, não é possível. Mas a pallet tá aqui já. Acho que você vai ter que salvar algumas agas, se pá. Vou cair em pallet, dog. Tem aqui grande também, qualquer coisa. Cadê ele? Eu tô aqui, nossa, tem... Tem as duas pallets. Ai, caralho, nossa, ele fez muita merda. Eu vou lupar em cima, tá chino. Deixa eu curar. Eu vou cair em mandar as pallets aqui, dog. Ah, não, Vinícius, ele tá no pier. Tá voltando. Tem o DH, tem o DS, desce, vou usar o DS. Eu vou esperar, tu dá o DS. Fica no portão já, o Pedrinho. Tem o portão atrás da meia, eu vou abrir ele. Tem esse Pedrinho. Caralho, cadê a p*** do armário, velho? Nossa, olha a volta que eu tenho que dar nessa merda. Vai se f***, é? Errou. Tô abrindo o portão da man. Tô abrindo nove, hein? Check oito. Nossa, pavote. Explou a janela. Bloqueei a janela. Onde é o portão, onde é o portão? Check oito. Nove, 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 nove. Puta que pariu. Nove é o man, a treze é o man. Ah, tô indo o man, então. Tá, abri aqui. Tô chegando pra tocar pelo set. Não, seria... Vai, 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 vai lá, toca lá, toca lá. O que seria? Três? Olha aí, olha aí. Ai, é o Viní. Eu escutei, eu achei que ele tava correndo. F***, eu escutei. Viní, me perdoa. Ah, a Anitta trocando, velho. Acabou o time, acabou o time, acabou o time. É, eu não escutei. Eu acho que era pra tocar o punzaga. Eu vou tentar deixar ele não ir pra muito longe. Ele vai enganchar nesse gancho, Viní. Não vai não, porque ela tem que enganchar mais longe. Pera aí, eu vou. Vem aqui na meia, Wally. Aham. Metade. 60. 70. 80. Eu não consigo dar o Igor, eu não consigo dar o Igor, tô bugado. Como não? Não consegui dar o Igor, tá bugado, tá bugado. Ah, então quer dizer que você toma hit? É sério isso? Ele tá te comentando, tá? Cadê você, Igor? Na... No portão. Ele tá comentando o portão na check. Eu vou, eu vou lá salvar, então. Ó, segura aí. Eu vou lá salvar o Igor, hein? Tá comentando. Voltou, 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 voltou. Voltou, voltou, voltou. Esse git não dá pra curar. Eu sei, eu sei. Segura o que dá aí. Eu tô aqui, eu reach pro ver, não consigo se bater, velho. Que porra é essa? Eu tô na check. Vou curar a Anitta. Eu vou me curar o outro. Procure aí, meu kit. Não, mas não consigo me curar. Cadê o kit, dog? Não, vai no gancho, pode deixar a Strolls aqui, né? Porra. Dá pra curar os três se quiser. Deixa o set aberto pra ele ter quanto isso. Tá, só cuidado com a jogada dele. Mano, seis tiram porque eu morro no gancho, você é pra tankar. Pera aí, Zephary, vou ir pro outro lado aqui. É, indo sozinho, então. Oxi. Que isso? Tá, tanca pro Pedro, tanca pro Pedro nobre. Vem, 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 aqui, aqui. Ele tem um só, um só, um só, um só. Ele tem um só. O Zaga tá safe. Safe, 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 safe. Eu dei a garra ainda. Mato com os Zaga. Mata, 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 mata. Meu Deus, velho. Ah. Oi, anulado. Tentaram assassinar o Gonzas, velho. Será que era o Laga? Essa vai de locutor. Ah, era o Laga sim, velho. Caralho. Meu Deus, Laga. O Laga é muito ruim, velho. Era o Lagas, velho. Tinha que ser o Lagas, velho. O Lagas, o fator ficou de nome pra não ser humilhado, velho. E ainda botou um globo no Nick, velho. E o Gê, Lagas. 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 E o Gê, Lagas.